Vai lá, eu vou lá Mais forte, mais forte E eu já caminhei bastante, vai Estou mais enxergando, eu vou adorar E eu vou, eu vou chegar lá E aí, adorou o salão do pastor Tiago Pérez Pode chegar pra cá, tá subindo? E aí, agora Amor de Jesus pela vida do pastor Tiago Vem com essa esposa, tá subindo aí também Daqui a pouco ela salve aqui Amém? E vai ser sucesso e só vitória Em nome de Jesus Amém? Cadê a Bahia? Levanta a mão Eu quero ouvir só o interior Diga glória a Deus Glória a Deus E a capital? Diga glória a Deus Glória a Deus Quem é mais forte? A capital ou o interior? Cadê o interior? Diga amém Amém E a capital? Amém Ixi, aí só Deus pra distribuir É todo mundo mais que vencedor Amém, pessoal? Já, já nós vamos... Olha Esse ano é o ano da nossa, Vi Muitos sabem aqui o que eu quero dizer Esse ano, daqui a uma semana Domingo, nós vamos declarar a nossa, Vi Muita pouco nós vamos falar mais sobre isso Mas... Domingo, Thiago Deus abençoe Seja bem-vindo a Bahia Esse povo é todo cego Oh, glória a Deus Pode aplaudir bem forte O meu amigo Quem tá feliz aí Diga glória a Deus Olha só, gente Eu tô me sentindo hoje De casa Sabe por quê? Porque antes de chegar